Vou encontrar o Will, chapítulo 4, agora que é chapítulo 4, fogo e água. Vixe, a água carrega a gente, olha só, pegar aquele, se é alguma coisa, se preste, não dá para parar, peixe de chave, não dá para ir para o centro, fazer alguma coisa para a água parar, certeza, vixe, é isso aqui, se a água não para, cai no buraco, deixa eu ver se parou a água de trás também, parou não, Boa passagem, passagem de rato, fela, um duque nele, Olha o balãozinho, deixa eu fazer aqui, eu acho que eu já passei por um balão desse, no começo, vixe, nem me toquei da água, velho, Balãozinho, não, não é por aqui, ainda não, ah, deixa eu ver se tem um balãozinho desse por aqui, eu acho que eu vi, Não, 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 não é, para onde eu tenho que ir agora, já que eu não está com a água parada, vai lá para cima, Poxa velho, deixa eu ver se tem um mecânico aqui, não, 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 Sai, rato! Agora tem que ir com o Mike, deixar ele tonto ali, pra ela dar mãe. Não é por aqui, é igual. Fazinho chato, velho. Ah não, eu já tô sem paciência, viu? Tento parar, quero ver se não vai cair no buraco. Como é que eu paro a cara de trás? Deve ser ele, que vai pra cima. Pronto aqui, ó. Chaves, chaves lá no começo da fase. Sai! Vem daqui. Eita! Toma, 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 toma! Morre não! Toma! Morre não! Tem que ir com o Lucas. Tem que ir com o Lucas. Tem que ir com o Lucas. Acho que eu tenho que matar os ratudinhos pra porta abrir. Se eu não morrer primeiro. Ah, caramba! Ai! Safado, mano! Mike! Sai afora, meu chavo! O que é que tem ali por cima primeiro? Não dá pra ir agora. Não tem água parada. Mas tem um passagem aqui. Não sei se tem alguma coisa que presta. Chaves. Chaves presta. Ah, velho! Eu não tinha visto essa passagem, mano. Ah, tinha ele! Ah, tô rica. Aqui é a chave. Ah, vamos pra lá agora. Nada que preste. Mais nada que preste. Safado! Toma, toma, toma! Não pode descer agora. Ah! Que vergonha! Toma, 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 toma! Pega a chave. Agora é onde? Deixa eu ver se é por aqui, né? Com o Lucas. Entendi. Aqui pra cima. Quando eu for voltar, eu tenho que tacar a lapada ali. Baú. É a chave, pelo menos. Agora sim. Agora taca a porrada aqui. Agora vamos pra cima. Vai parar aonde? Aonde é essa parte? E onde é que tá o Will? Deixa eu ver aqui no mapa, ver se dá pra saber. Aparece nem a cabeçuna do Will, velho. Aparece onde eu tô. Mas tem essa parte aqui debaixo ainda que eu não fui. Quer dizer, tem um bom monte de parte também que eu não fui ainda. Opa, cagado, não é bem que tá arrumando aquele negócio. Ah, acho que o Lucas é ruim pra matar esse bicho. Ah, era essa parte aqui. Ah, vou encontrar o Will agora. Será que o Will entrou dentro desse cano, hein? O Will. Com a habilidade do Will. Vamos ver aqui. Dá pra... Com ele já. Olha, dá pra entrar nos canos, velho. Ah, dá pra entrar nos canos, velho. Só porque eu quero entrar num cano, eu não tô vendo nenhum agora. Tá aqui, garota. Com a fita. Que que é uma escada? É. Opa, um coração. Coração. Sete de HP, menino. Procurar os canos agora. Que que for cano agora? Vou me enviar pro carro. Ó, ele tá piscando o mapa, hein? O chefe, caramba. O demogongo. Não vai agora não. Tem que achar os canos, tem que achar os balãs. Tem que achar os canos por aqui. Opa! Balão. Só mais dois. Não tem nada por aqui. Não tem mais cano por aqui. Égua. Tava cheio de cano. Agora só porque eu tô com a habilidade de entrar nos canos. Não acho um. Caramba, velho. Ah, tá aqui. Acho que é pra pegar o gnome. Gnome. Eu adoro. E foi sair da fase. Dá uma olhada aqui no mapa. O chefe é aqui em cima. Também tem que parar essa água daqui. Ainda não fui pra cá. Caramba, mano. Tem um mapa quase todo aqui que eu não fui. Tá difícil. Deixa eu ver se o caeco morre. Nem pra cá ainda. Tá fora, rapaz. Deixa eu ver se morre aqui. Ah, garoto. Não morre. Passa pra outra parte. Então eu tenho que descer ali. No outro buraco. É, aqui, ó. Onde é que eu vou parar? No mesmo canto. Eu tenho que ligar esse. Vamos lá. Só para aqui, velho. Acabar morrendo pra esses ratos. Mas ainda tem outras partes aqui que eu não fui. Vou cair nos buracos tudinho. Olha, tá ali o balão. Sabe que eu tinha visto o balão em alguns anos? É aqui que liga. Não dá, velho. Deixa eu voltar ali em cima. É por aqui. Cai naquele rego. Vamos ver onde é que dá. Tá onde empresta, mano? Já fui aqui. Fui por esses cantudinhos. Aqui, agora. Tá de brinqueixa, mano. Onde é que eu vou voltar para o mesmo lugar, não? Opa, merda. Tem que entrar no cano aqui, ó. Ah, caí aqui nesse buraco. Ainda não caí. Ah, eu não entrei aqui ainda Ai, filho da mãe Cacilda, velho Tinha negado tanto logo Ah, mano Retorno, deixe, deixe Deixe, deixe, deixe Se morrer agora, não Será HP, pô Não, porque eu consegui pegar esse negócio aqui Que eu não sei nem o que é, é um batom É um batom mesmo Deixa eu dar uma lá, para aqui, peraí Um Lucas Ah, garoto Aproveitar e cair aqui Vixe Então vamos cair Bora Ainda não caí aqui, tomara que eu vá de lá para o começo Agora eu quero ir lá para o começo Ai Toma Ela está aqui com ele Já vejo que não tinha parado nem o ar Não acredito Ela está aqui com ele eu não vou logo sem bater em nada, para que a água muda de novo não vou nem bater aqui se eu bato nessa parada aqui, será que a água mudou? vai de pra lá, mano, fase chata, velho, olha aí a rota da água, mano, não, 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 não que raiva não, 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 não Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.